Música 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 Nasceu em Salvador no belo dia Uma menina bonita chamada Maria Mas o que ninguém imaginaria é que tava ali Tava ali o anjo da Bahia Música Oh, Santa amada, irmã Dulce Sua luz e glória é com o amor que todos nos unem Oh, Santa amada, irmã Dulce Do seu lindo esplendor Nossa fé acende o lume Oh, abençoada, irmã Dulce Que seja sua bendita alma Que me toque e me cure Oh, imbaculada, irmã Dulce Que o milagre que eu procure Sua graça encontre E agora, irmã Dulce Amada, irmã Dulce Legenda Adriana Zanotto